Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30. Queridas, queridos e querides, temos uma notícia triste hoje, uma notícia que, de alguma maneira, é contraditória com a história de vida do personagem que foi Jô Soares, de uma dimensão enorme, muito maior do que seu corpo físico, muito maior do que a soma de cada uma das suas obras, porque Jô era uma artista não só de grande qualidade técnica, mas uma artista de imensa dimensão humana e que trabalhou e atuou sempre em defesa das liberdades e da democracia. Num momento tão duro da vida brasileira, é triste ver que o Jô parte sem poder ver a democracia resgatada por essa eleição no dia 2 de outubro, como dizia meu amigo Bruno Torturra no Fórum 11.30. Se tem uma coisa triste dessa partida, é que, mesmo ele tendo 84 anos e nessa fase da vida, às vezes as pessoas acabam nos deixando, é o fato de ele não ter conseguido ver o Bolsonaro ser derrotado pelo povo brasileiro no dia 2 e o Lula retomar o caminho da reconstrução democrática brasileira, à frente disso, junto com o vice e com o Geraldo Alckmin, e com o apoio, hoje, de quase todas as organizações intermediárias, como diria o Gramsci, como todas as entidades que fazem parte do mundo empresarial e do mundo sindical e personalidades que se colocam no debate público, que estão assinando um documento que vai resultar num grande ato no dia 11, agora, de agosto, no Largo São Francisco, e que resultou hoje numa carta patrocinada pela Fiesp, que circulou em diversos jornais. Mas, enfim, eu queria contar aqui algumas coisas. Primeiro, muita gente, os mais jovens, não devem se recordar, mas o Jô, na década de 80, na época da ditadura, durante a ditadura, o Jô se escondia atrás apenas do humorista. Ele era um humorista, trabalhava, veio do teatro, enfim, tinha feito algumas coisas, Família Trapo, mas ele passa a ter um programa, que é um programa de humor, e, ao mesmo tempo, concorria no mesmo canal, inclusive, por muito tempo, na Globo, com um outro grande humorista, que foi o Chico Anísia. E hoje eu até escrevi um tweet sobre isso, lembrando que, na época, eu era moleque, tinha aproximadamente 15, 16 anos no colégio, e a gente, debatendo, lembra? A gente debatia um monte de coisas. Quem era a modelo mais bonita? A Xuxa ou a Luísa Brunet? Quem era o melhor time do Brasil? E, de repente, surge o papo. Quem era o melhor humorista do Brasil? O Jô ou o Chico Buarque? Vejam, era como... Quem era a melhor banda? Beatles ou Rolling Stones? Naquela época, a coisa era assim, era o RPN ou o Legião Urbana, que era o Renato Rusk, capitão de minha... Tinha o Caetano ou o Gil, o Chico ou o Caetano. Até isso, o Jô teve. É um rival da grandeza do Chico Anísia. E, naqueles tempos, lá, mais ou menos 40 anos, eu achava que o Chico era o melhor humorista que o Jô. Eu lembro que, nesse debate, eu argumentava isso. Com o passar do tempo e com o Jô, com a ditadura caindo, o Jô se apresentando como entrevistador, o programa do Jô 11 e meia, que, inclusive, inspirou o nosso Fórum 11 e meia para nome, o nome Fórum 11 e meia, inspirado no nome do programa do Jô, do Jô 11 e meia. Eu brinco com a Adri, já falei isso no programa, que essa questão do horário não ser às 11 e meia, inclusive, tem tudo a ver com a inspiração do programa do Jô, que também nunca era às 11 e meia. E ele se mostrou como um cara muito maior do que só um humorista. É um entrevistador perspicaz e que, de alguma maneira, ao trazer aquele tipo de programa para o Brasil, de boas, de entrevistas, de entrevistas mais inteligentes, saindo daquela coisa só dos famosinhos, de chamando um grande escritor, um intelectual, um professor da USP. Ele não convidava as pessoas apenas porque elas eram famosas, mas porque elas tinham o que dizer. Ele antecipou esse movimento das lives que acontecem, como o programa do Fórum 11 e meia e todas as outras, o Jornal da Fórum, etc., que a gente está entrevistado para falar de temas que são de interesse público. O Jô fazia isso. Ou gente que tem talento, que tem obras, que estão fazendo trabalhos legais. O Jô fazia isso naquele momento e revelava pessoas para o Brasil. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Jô duas vezes. Uma vez, num evento que a gente fez em homenagem ao Carlito Maia, que foi um publicitário genial e muito amigo do Jô. Inclusive, que é um cara que é citado e homenageado no filme da Luciana Cervo, que teve com a gente hoje aqui no Fórum 11 e meia. O Carlito era muito amigo do Jô. O Carlito ainda estava vivo. Nós fizemos uma homenagem, antes da Fórum existir, no Espaço Cultural Publisher Brasil. Eu e meu, então, sócio, Noriã Segato, com a ajuda do Fred Maia, do Edson. Organizamos lá um grande evento e, em dado momento, a garota que trabalhava e atendia a recepção, os telefonemas, sobe e fala assim, olha, Renato, tem um sujeito aí ligando, imitando a voz do Jô Soares, diz que quer falar com o organizador do ato do Carlito. Eu, como já sabia que o Jô era amigo do Fórum, eu falei, não, mas deve ser o Jô, atendi o telefone. Eu falei, olá, Jô, tudo bem? Ele falou, e aí, aqui é um cara imitando o Jô. Eu falei, não, tudo bem, Jô? Ele falou, não, porra, não acreditaram em mim, passaram para três pessoas antes de falar com você. Eu falei, não, eu sei que você é amigo do Carlito, imagino que seja você mesmo. Enfim, conversamos, ele foi lá, participou da semana, chegou com a Lizio Mercadante, que ele tinha entrevistado um pouco antes do programa, falou da semana no programa dele, numa entrevista que fez com a Daniela Mercury, um cara extremamente generoso, num local simples, ali na rua Arthur Azevedo, em 1998, eu lembro, porque era o ano da... Enfim, de uma simpatia super, super tranquila. E outro momento foi na feira literária de Paratyaflip, se não me engano, na primeira feira, o Jô foi para falar do seu Xangô de Baker Street, que é um livro divertidíssimo, que é o Sherlock Holmes, vem para o Brasil para fazer uma investigação, convidado para o Dom Pedro, e aí se envolve, ele vai tomar caipirinha, comer acarajé, tem dor de barriga, e ele vai misturando essa história da época do Império com investigação, com crime, com o que é o Brasil, que é essa mistura, essa brasilidade. E ele foi lançar, ele chega, e a minha filha Carol Rovai estava ali, ele precisava de um apoio, ele olha para a Carol, chama ela, pega ela, abraça, entra com ela no hotel, está todo mundo filmando, saiu na Globo e tal, e ele vai conversando com ela, com maior tranquilidade, perguntando quem ela era, o que ela fazia ali, se ela gostava de livros, entra no hotel, etc. Esse era o Jô Soares, um artista que vai deixar muitas saudades, que já há algum tempo estava fora das telas, já há algum tempo não fazia seus programas, já não trazia os seus textos literários para a gente poder degustar. E foi um artista que defendeu a democracia no Brasil, foi um artista que percebeu o golpe contra a Dilma, foi um artista que teve capacidade de ser um democrata e defensor das liberdades em sua plenitude. E eu queria, então, fazer a sua homenagem ao Jô, dar um abraço do gordo para todos vocês, às vezes até brinco com isso, um abraço do gordo, um beijo do gordo, um beijo enorme do gordo, para toda a comunidade de fórum, para todos aqueles que nos assistem, no Fala Rovai, a partir das três horas, e dizer para aqueles que são do Rio e que estão assistindo o programa, que não esqueçam de ir na Livraria do Ouvidor, amanhã, às onze horas, na Rua do Ouvidor, trinta e sete, Livraria Folha Seca, perdão, na Rua do Ouvidor, trinta e sete, amanhã, eu e Sérgio Amadeu estaremos aqui no Rio lançando o livro. Beijos do gordo! Transcrição e Legendas Pedro Negri